E aqui ao vivo em nossos estúdios eu estou recebendo o presidente do Sindicato dos Logistas do Estado do Piauí, Tertulino Passos. É com ele que eu converso a partir de agora. Seu Tertulino, que prazer em receber. Muito boa tarde. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Prazer a todo nosso. Seu Tertulino, este movimento de hoje, quarta-feira, feriado municipal, está agradando o Sindicato de Lojas? Era o que vocês esperavam? Sim. Está uma movimentação boa, tanto no centro como nos bairros, a gente já percebeu. Então, foi bastante positivo essa negociação que a gente fez de estar aberto hoje. Então, a gente já vinha com o comércio aberto já há muitos anos, então esse ano não foi diferente. Só que o que foi diferente é porque esse ano as pessoas estão mais confiantes, muito mais confiantes do que o ano passado. E elas foram às lojas, quer dizer, ou aceitaram o nosso convite e estão realmente indo às lojas e fazendo pesquisa, realizando as suas compras. Então, está bastante positivo essa abertura do comércio nesse feriado de hoje. Sempre tive uma dúvida, seu Tertulino. Geralmente, quando temos feriados como esse, em meio de semana, é mais lucrativo para o comerciante ficar de portas abertas, então, do que ficar fechado, não é isso? Sim, muito mais. Você, com a loja aberta, você tem a possibilidade de realizar venda ou mesmo de realizar contatos, fazer o network ali junto com outras pessoas ali. Então, é muito mais positivo você estar aberto do que você estar fechado. Então, o comércio fechado é uma tristeza para todos, tanto para o lojista como também para o trabalhador do comércio, porque qualquer venda que existir, ele tem a possibilidade de aumentar a receita dele. Que coisa boa. O que tem saído mais nesse fim de ano de 2021, seu Tertulino? A gente conversar sempre, isso me fala muito, dos artigos de uso pessoal. Explica para a gente o que são esses de uso pessoal e se são eles que estão saindo mais. Bom, esse ano, como foi em anos anteriores, mas parece que as pessoas, quando chegam no final de ano, elas sempre têm aqueles produtos que eles compram mais, né? Que é exatamente a parte de confecções, a parte da calça, da camisa, do cinto, do vestido, da blusa, do short. Então, são esses produtos que são os produtos que são mais procurados e os que são mais vendidos. E não podemos deixar também a parte de perfumaria, tá? Não, a perfumaria também, essa parte de perfumaria, de cosmético, eles são bem procurados nesse período. Já a parte de eletroeletrônico foi na época do Black Friday e também tem a sua procura agora, tem a sua troca. Mas é bem menos a procura do que esses outros produtos de uso pessoal. Seu Tertulino, a gente abraçou uma campanha que sempre foi divulgada pelo Sim de Lojas, de mostrar e de chamar a população aqui de Teresina a comprar no comércio local. Mais uma vez, vamos explicar para o nosso telespectador a diferença que comprar numa loja aqui na nossa própria cidade, do que comprar pela internet. O que isso faz de diferença para a nossa economia? Bom, nós temos várias situações de diferença. Primeira coisa, o consumidor, ele chega ali, ele olha o produto, ele testa aquele produto e ele já leva aquele produto. Então, essas são grandes vantagens que o consumidor tem. Ele não vai esperar, digamos, sete, oito dias para poder receber o produto. Ele já vai, comprou, já vai usar. Um outro ponto bastante positivo é que ele está gerando emprego e renda aqui no nosso estado, aqui na nossa capital. Então, a partir do momento que ele compra, ele está deixando aqueles tributos que tem lá e os governos vão investir, seja na educação, na saúde, está certo? E esse rendimento, ele volta para toda a nossa população. Então, é muito importante que as pessoas, ao realizar as suas compras, elas façam as compras no seu mercado local. A gente sempre fez essa campanha, a gente sempre está aí solicitando que todos possam realizar as suas compras aqui no nosso comércio local. Por quê? Porque é mais cômodo para ele e é muito mais lucrativo. Por quê? Porque ele está gerando emprego e renda aqui na nossa cidade. Nós estamos apenas no oitavo dia do mês de dezembro, mas já dá para fazer um panorama de como tem sido este fim de ano em comparação a 2022. As coisas melhoraram ou não? A gente já percebeu, esses oito dias, já deu para perceber que o consumidor está mais confiante, ele já está indo mais às lojas, está realizando as suas pesquisas. Então, nós temos a certeza de que esse ano vamos ter um Natal bem diferente do que foi o 2020. Então, eu tenho uma perspectiva bastante positiva para que a gente possa estar realizando bons negócios aí durante todo esse mês de dezembro aqui em nossa capital. Seu Tertulino, hoje as lojas vão até às dezoito horas, é isso? Sim, até às dezoito horas, tanto as lojas de rua aqui do centro, como as lojas dos bairros, até às dezoito horas. Zona Leste normalmente fica até às vinte horas, então hoje nós já tivemos, as pessoas já nos deram feedback que também vão ficar até às vinte horas. Por quê? Porque está tendo uma movimentação. As pessoas estão indo às lojas, né? E os shoppings até às vinte e duas horas também, né? Então, nós temos aí horários bem flexíveis aí para que as pessoas possam ir e realizar suas compras. Seu Tertulino, é sempre um prazer lhe receber aqui na Udia TV. Muito boa tarde para o senhor. Obrigado pela sua participação, porque entrevistado que vem feriado, não é entrevistado, não é anjo, viu? Obrigado, viu, seu Tertulino. Volte mais vezes. As portas estão abertas. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.